E aí, meninas! Vai, Celso, vai, agora eu forró, Celso, forró, como é que das forró, Celso? Funk, Celso, como é que das da funk, Celso? Sucesso, Celso! De novo, de novo, de novo, vai! E o hip-hop, Celso, como é que das o hip-hop? Bagunçando! Aí, garoto! Sua, Celso!